Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de dica, aquele vídeo especial. Hoje eu vou mostrar pra vocês 10 peças que combinam com tudo dentro do nosso guarda-rumpo. E peças que eu garimpei em brechós e em bazares. Olha que legal! Então já se inscreve no canal, já curte esse vídeo e já também deixa o seu comentário. E no final do vídeo me fala qual peça que você mais gostou, qual peça que você gostaria de ter no seu guarda-roupa ou se você já tem ela no seu guarda-roupa. Então pega lá um papelzinho e caneta e comece a anotar. Já vamos começar esse vídeo já falando numa peça assim que é fundamental dentro do nosso guarda-roupa e que a gente encontra muito nos brechós, principalmente em bazares, bazares beneficente e bazares também de garagem, aqueles brechós de garagem, a gente encontra muito. A primeira peça que a gente tem que ter dentro do nosso guarda-roupa, que combina com tudo, é uma jaqueta jeans. Isso mesmo! Vou mostrar pra vocês a jaqueta jeans que eu garimpei. Essa jaqueta jeans aqui eu garimpei em um bazar. Ela é super pesadinha. É aquelas jaquetas assim vintage, sabe? Aquelas jaquetas bem antigas do tecido bom. Você pode jogar ela por cima de um vestido, por cima de uma t-shirt, uma regatinha. Ela vai com tudo. Então, vamos à peça número 2. Anota aí. Uma saia de corte reto preta. Pode ser midi, como pode ser mais curtinha, acima do joelho ali, conforme o seu gosto. Eu sou baixinha e mesmo assim eu tenho uma saia midi. E essa saia, gente, ela super combina com tudo. Tudo mesmo, assim, sabe? Eu viajei pra São Paulo e eu levei ela e eu fiz vários lookinhos com ela. Super combina. Então, a segunda peça aí. Anotou? Uma saia preta de corte reto. Se você encontrar lá no bazar, já pega, amiga, porque vale super a pena. Super a pena. Ela é super coringa. A terceira peça, já anota aí. É uma camisa branca que eu garimpei lá na moda brechó. Olha que camisa branca chique, né, gente? Ela é toda de babadinho aqui, ó. Muito chiquetosa. Vou colocar uma foto aqui em que eu combinei as duas. Combinei essa saia preta com essa camisa branca. Uma outra peça também que eu tô no pé aí, ó. Que eu vou mostrar pra vocês também que faz parte da nossa lista. Então, uma camisa branca pode ser do jeito que você gostar. Só que assim, sabe, gente? Quando você for provar a sua camisa branca, vê se ela fica certinha aqui no ombro. Vê se ela fecha bem direitinho os botões, se não fica abrindo. Porque tem que ser uma camisa branca que veste bem, tá? Então, ela vai combinar com várias coisas. Ela vai combinar com jeans, ela vai combinar pra você jogar por cima, assim, com a t-shirt. Ela vai combinar pra você usar social, como eu usei aí. Então, a camisa branca também é outra peça democrática. É outra peça que vai com qualquer peça. Combina com tudo. Até pra você jogar em cima de um vestido. Quero fazer, assim, uma terceira peça. A camisa branca vai. Gente, vocês gostaram da minha blusa? Eu tenho vídeo no canal aí. Esse foi um presente que eu ganhei lá da Achado de Luxo. Eu achei tão linda. Achei tão linda que eu vim fazer outro vídeo com ela. Porque eu amei. Eu amei. Ela achou um luxinho. Então, todas as peças que eu vou indicar pra vocês aqui, que eu vou dar dica pra vocês aqui, elas combinam entre si. E é bem legal, gente, pra quem é minimalista, e eu sou super fã, um beijo pros meus amigos aí minimalistas. Eu sou super fã de você não ter muitas coisas. Porque pra quê, né, gente? A gente não precisa de muito pra viver, né? A gente precisa de pouco. Então, são peças super coringas pra ter também no guarda-roupa minimalista aí, né? As meninas que são minimalistas aí, anota pra mim aí se você é e o que você achou. Vamos pra quarta peça, que é uma calça. E agora é bem importante, gente. É uma calça preta. Isso mesmo. Por que uma calça preta? Porque é aquela peça também que combina com tudo. Essa calça aqui eu garimpei no chapéu violeta boutique brechó. Que é um brechó que eu super frequento. Tem o vídeo no canal aí também. Vou deixar a playlist no final do vídeo, tá, gente? Pra vocês assistirem. Lá tem peças maravilhosas. Você faz verdadeiros achadinhos lá por um precinho bem justo, viu, gente? Bem pequenininho. E essa calça, ela é de brim preta. Ela é uma calça flare. E ela é de cosalto. Olha que bacana. Então, a calça de cosalto, ela combina com muitas coisas. Até com cropped, né? Então, eu achei bem legal trazer essa opção pra vocês. Porque é uma calça também que combina com tudo. Mas o modelo da calça, você escolhe. Tá aquele que você mais gostar. Pode ser de corte reto. Pode ser flare. Quando você vê lá no bazar, no brechó, aquela calça preta que está em perfeito estado como essa, gente. Olha, paguei 20 reais essa calça. Então, um super investimento. É uma calça que eu vou super usar, né? E que combina com tudo. É super coringa no meu guarda-roupa. Vamos pra quinta peça. Anota aí. É uma regata. Isso mesmo, gente. Uma regata. Tem a regata no seu guarda-roupa. Porque a regata é aquela peça assim. Ai, não sei o que eu vou vestir. Você coloca uma regata com essa calça preta. Ou com a saia preta. Tá bem vestida. Coloca um salto. Tá linda, maravilhosa. Quer ir pro parque? Coloca um tênis. Tá linda, maravilhosa. Então, a regata é super coringa. Essa regata aqui eu garimpei lá no Capricho à toa. Tem vídeo aí no canal dos meus garimpos. Eu garimpei lá. Ela é da Elos. E assim, achei também um super achado. Foi 12 reais essa regata, gente. E assim, eu simplesmente tô usando ela demais. Eu uso ela com muitas peças. Eu tanto uso ela pra trabalhar. Ela tem esse detalhezinho que dá todo um charminho. Tem uns botõezinhos na frente. Então, tem que ser uma regata de um bom tecido. Essa regata é em viscose. Então, tem que ser um bom tecido. Tem que ter um bom caimento. Porque daí vai combinar com tudo. Aqui eu coloco um blazer. Aqui eu coloco só ela. Também tá chique. E essa regata que eu garimpei lá na Fátima. No Brechó da Fátima. Que tem vídeo aí no canal também. Gente, pensa numa regatinha coringa. Ó, ela tem esse recortezinho. Então, eu coloco ela com blazer. Ela fica assim, muito estilosa. Então, você ter regatas coringas. Ó, eu tenho uma azul aqui e uma branca. Você pode ter uma estampadinha também. Que fica bem legal. Também pra você dar aquela quebrada no look. Quando você tá com o look todo preto. Então, você coloca assim uma regatinha toda floridinha. Uma regatinha estampadinha também fica bem bonita. Então, vamos pra nossa sexta peça. Anota aí. É uma calça jeans. Isso mesmo. Eu sei que tem muita gente que não gosta de calça jeans. Beleza. Então, pode riscar da sua listinha aí. Mas, assim, eu acho a calça jeans, assim, outra peça democrática. Tem que ser aquela calça jeans que te veste bem, sabe? Que você fica com o corpo bonito. Que fica confortável. Não pode ser muito apertada, muito arrochada ali, né? Tem que ser uma calça jeans bonita. Com corte bonito. Tem que ser uma cor bonita. Eu trouxe essa daqui. Porque eu garimpei em um bazar. Mas, ela é super vintage, sabe, gente? Um tecido bem grosso. Ela é no corte reto. Então, assim, super veste bem. Super dá pra ir trabalhar também. Porque dá pra usar com camisa. Mas, é um jeans claro. E ela tá sem esse detalhe aqui. Mas, ela é mais, assim, um detalhe bem simplesinho. Ela é bem lisa, assim, sabe? Então, ela combina com várias peças. Combina com a regata, combina com a camisa, combina com a jaqueta. Vocês estão vendo, gente? Que são peças que combinam entre si, né? Então, dá pra fazer várias combinações com essas peças que eu trouxe aqui. Que são peças realmente coringas dentro do nosso guarda-roupa. Vamos pra sétima peça. Um vestido preto. Ele é aquela peça, assim, que você... Olha, surgiu um jantar. Surgiu um evento. Eu preciso de uma roupa. Eu tenho um vestido preto. Você jogou com um brinco desse, assim, ó. Um brinco bem... Tchambirambirã, né? Bem cheguei. Com um vestidinho preto, gente. Olha só, se não fica um charminho. E aí, escolhe um vestido preto bem legal. Que tenha, assim, que ele tenha, pelo menos, um bom tecido. Um bom caimento. Olha, esse daqui, ele é todo de glipir na frente, ó. Se investe super bem. Então, esse vestido preto, ele tanto combina. Eu só jogar uma jaqueta aqui e pôr um coturno. Fica lindo, né? Eu posso só pôr um cinto bem legal, bem estiloso. Um cinto de onça. Já pensou aqui? Com um tênis. Ou um cinto de onça e um sapato de salto alto. Ou também um cintinho simples e um coturno. E só ele. Ou pra sair à noite, assim, pra arrasar. Coloco ele, coloco um brincão. Um bom penteado, um saltão bem tchan. Também arraso. Então, o vestido preto é aquela peça democrática também. É aquela peça que combina com tudo dentro do nosso guarda-roupa. Aqui, como eu falei, posso jogar a jaqueta. Posso jogar por cima. Posso jogar um blazer. Que agora é a nossa próxima peça. Nossa oitava peça. Anota aí. Nossa oitava peça coringa. É um blazer preto. Olha, eu trouxe esse aqui pra mostrar pra vocês. Mas pode ser qualquer blazer. Gente, sabe aquele blazer que você tem em casa? Inclusive, gente, faça uma listinha. Faz a listinha e anota. Se você não começou a anotar, depois volta o vídeo. Anota todas as dicas que eu dei aí de todas as peças. E olha no seu guarda-roupa se você já não tem essas peças. De repente, você até já tem essas peças no seu guarda-roupa. Não precisa comprar de novo. Porque são peças coringas. Eu não preciso ter dois blazer preto, por exemplo. Então, são peças básicas que não precisa ter várias. Mas, às vezes, você já tem lá. Se você não tiver, anota pro próximo bazar obra-chó que você for. Você comprar. Você adquirir. Porque é uma peça que vai valer a pena o investimento. Nossa nona peça. Gente, uma bolsa. Isso. Mas não uma bolsa de qualquer cor. A bolsa nude. Assim, a bolsa nude, carame... Essa bolsa eu garimpei lá no Bazar de Ponta Grossa. Que tem vídeo também no canal. Vou deixar aí na playlist. É um super investimento. Ela é de couro. Essa alça dela aqui é de madeira, gente. Olha que maravilhosa. Então, a nona peça é a nossa bolsa nude. Que aí você pode escolher aí a bolsa que você quiser. Num tom terroso. Mas aí do estilo de bolsa que você gosta. Que você costuma usar. Nossa décima e última peça. Também é um acessório. Que é um sapato nude. Isso mesmo. A gente tem a bolsa nude. E o sapato nude. E aí eu trouxe esse daqui. Pera aí que eu vou pegar pra vocês. Eu trouxe esse sapato nude. Que eu garimpei lá na Moda Brechó. Que tem vídeo aí no canal também. Tá? Tá na playlist. Gente, esse sapato aqui é um sapato coringa. Achei esse aqui um super achado. Esse salto bloco. Ele é um salto assim que combina com várias coisas, né? E por ser nude também, vai com vários looks. A nossa décima peça coringa. Pra gente ter no nosso guarda roupa. É um sapato nude. Me fala aí se foi útil pra você. Me fala se você já tem essas peças aí no guarda roupa. Se você já garimpou essas peças. Que são assim achadinhas, né gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, tá? Deixa o seu like aí. Já coloca o dedinho aí no like. Não custa nada. É rapidinho. E me ajuda muito. Ajuda o canal a crescer. E compartilha também esse vídeo. Porque nós vamos ter sorteio no canal. Quando chegarmos aos 5K. Então vamos logo, gente. Chegar aos 5K. Me ajuda aí. A chegar aos 5K. Que eu quero vir fazer o sorteio pra vocês. Tá? E acione os sininhos pra receber as notificações. Pra você ficar por dentro de todo o conteúdo. Assim que for lançado o conteúdo aqui no canal. Você ser o primeiro a receber aí. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.